Passa um tempo, talvez não se lembre, é todo o que eu lembro O mundo acabou, o mundo acabou, o mundo acabou Espero que tenha voltar, a verdade já tem, não vai voltar Espero que o mundo vá, não vai voltar, não vai voltar Nós tentamos e brigamos, e mais vimos e choramos Sem ter medo, tudo se pode acontecer Mas tudo vai embora, já não vai, não vai voltar E o momento é o que eu lembro de te ver Só não tem que levar, que tudo há de frente E que hoje você sente ao vinteiro da parte De longe da prazer, eu quero ser por você Que não sente mais nada E nós cantamos e brigamos, e mais vimos e choramos E o momento é o que eu lembro do que vai acontecer Tudo vai e vai, já não tem que levar E o momento é o que eu lembro do que vai acontecer E que hoje você sente ao vinteiro da parte E que tudo há de frente, e que hoje você sente ao vinteiro da parte E que hoje você sente ao vinteiro da parte E que o mundo acabou, o mundo acabou, o mundo acabou Amém.